Que amor é oe? Lá que roa aqui, aqui roa pra... De morrer de xiqui, não é noite, ó! É o ano. Pra mais, né? Se a ligação, o busco vai fugir, ó. Tá gostando de comer noite, o busco tá prendendo? É muito jovem, coi, coi, coi. É muito jovem, coi, coi. É muito jovem, coi, coi, coi. Nenhum chame chamei Por biócolha Nenhum chamei Quintouん Quintou 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 A CIDADE NO BRASIL